Seguindo aqui, um caminhoneiro de 50 anos morreu num acidente de carro na zona rural de Três Pontas, no sul de Minas. A informação da polícia é que o filho dele, de 14 anos, dirigiu o veículo que capotou. A vítima foi lançada para fora do carro e bateu a cabeça. O garoto não teve ferimentos. O homem estaria ensinando o filho a dirigir quando tudo aconteceu. Vamos ver a reportagem. Balança aí. Paulo Vinícius Ferreira, de 50 anos, estava no banco do passageiro desse carro. Quando o acidente aconteceu, de acordo com a polícia militar, quem dirigia o veículo era o filho dele, um adolescente de 14 anos. O carro capotou e bateu em um barranco. O caso foi em uma estrada rural em Três Pontas, no sul de Minas. A polícia informou que o acidente aconteceu em um trecho conhecido como Estrada da Faxina. O garoto teria perdido o controle da direção em uma descida. Paulo teria sido lançado para fora do veículo e não resistiu aos ferimentos. Relatos populares dizem que tinha ocorrido um acidente e, possivelmente, tinha uma pessoa já sem vida no local. E, mediante, nós nos colocamos para lá. E chegamos lá e realmente constatamos que encontramos lá o carro que já tinha, infelizmente, capotado. E a pessoa já se encontrava realmente sem vida. Nós temos um grande problema aqui com a questão das estradas térmicas. As estradas térmicas, nesse momento, elas estão com muita poeira. Além de estar poeira, o pessoal dá uma exagerada às vezes, acelera bastante. E tudo indica que o condutor perdeu o controle do veículo, vindo a chocar-se num barranco e juntamente com uma cerca que se encontrava no barranco. Ainda de acordo com a PM, Paulo teve traumatismo crâniano. Ele morreu antes da chegada do socorro. A suspeita é que o homem ensinava o filho a dirigir quando tudo aconteceu. O adolescente não ficou ferido. A perícia esteve na estrada e agora a Polícia Civil vai apurar as causas do acidente. Na semana passada, a 200 metros desse local, uma idosa de 61 anos também morreu depois que o carro onde ela estava capotou e bateu em um barranco. Maria de Lourdes Martins estava no banco do passageiro e foi lançada para fora do veículo. Ela bateu a cabeça e morreu antes de ser socorrida. O motorista quebrou o braço e foi levado pelo SAMU ao hospital. A suspeita é que o rapaz estivesse embriagado. Apesar de ser uma estrada rural, a polícia afirma que o local é perigoso e requer atenção e cuidado por parte dos motoristas. Na semana passada, tivemos esse problema e uma atitude indica que o condutor estaria alcoolizado e hoje essa fatalidade. O anjo tinha o menor dirigido, que não é o correto. Foi uma responsabilidade quem deixou que o menino dirigisse, pegasse esse veículo. A gente pede aqui, incansavelmente, para que é um local onde já tem várias, várias, várias vendas. O pessoal frequenta muito, o movimento está intenso no final de semana. A gente pede, encasadamente, para que se forem cuidados com a questão da bebida, alguém que não esteja bebendo para dirigir, não dê carro menor, as pessoas inabilitadas, porque essas coisas que trazem essas tragédias aí, essas coisas tristes que vêm acontecendo ultimamente aqui no nosso município. Nós temos uma preocupação lógica, a gente tem a fiscalização, mas acima da fiscalização, a gente tem a preocupação com a vida de cada um, que é o bem maior de todos nós. E a gente pede, como já disse, pedimos novamente para que tenham paciência com relação a isso, para que evite essas coisas que vêm acontecendo ultimamente, que são a irresponsabilidade dos condutores. Vendo trazer essa, infelizmente, mais uma vítima aí no nosso município.